Aí o engenheiro chegou ao pé vivo e falou, moço, o negócio é o seguinte, o senhor passou e trouxe, agora tem uma coisa, você tem que passar, pega uma bicicleta, pra ver o sistema nervoso, uma bicicleta, uma bicicleta, pra ver o sistema nervoso, aí ela pegou, falou, moço, o senhor passou de tudo, nas marcas, nos caminhões, o senhor passou de tudo, agora eu vou fazer três perguntas, o senhor, o senhor tem que responder uma, o senhor não é responder nenhuma, já era, Aí ela perguntou pra ele, você, moço, a meia-noite, a 500 metros, na BR, vem dois barons, ou por lá do senhor, o que que é louço? Aí falou, o senhor, 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 o noite, vem dois farolzão por lá de seu osso. Por que que é morto? Ele falou que o doutor é uma morta. É como morto, 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 eu sei que é, eu quero saber se é que é morto. Aí, ele já pegou, virou pra ele e falou, morto, se eu não vai aqui, essa merda, meu Deus, que eu não vai ver o senhor. É, vem dois farolzão, o que que é morto? Ele falou que o doutor é carro. É como morto? Carro, eu sei que é, caralho, fazendo um negócio mesmo, né? Pra ver, eu sei que é. Carro, eu sei que é, eu quero saber se é morto, se é terceiro, se é foda e morre. Não tem jeito tão ruim, não. Aí, ele já tava puto, ele já levou, ele já tava puto, dentro da roupa, levou pra caralho. Ele falou assim, doutor, se eu fazer uma pergunta pra senhora, o senhor médico, ela falou ao seu povo, eu pode me fazer dez mil perguntas, que eu sou formada pra isso, pra esconder tudo. o senhor médico, ele chegou e falou, o doutor, a senhora lá vai lá na praça, tira a dele, puro, você dizendo, a senhora lá vai na praça, tira a dele, medir, e lá vai passando uma mulher perrada lá, rebolando. Começou a melhorar. E mexendo por tudo, por ter um, doutora. O que que é? Aí a doutora viu, eu falei pro seu povo, uma prostituta, ela pegou pra dizer, doutora, prostituta? Eu sei que ela é, eu quero saber se é pro um todos elesrod me ajudaram a jeżeli sair, eu falar inclusive dos decendo um, eu quero saber, sua mãe, você tem isso aí, que tem pra dizer, eu tia a ele, e pra dizer, eu sei que ela Eldora me 18ono, mas que eu tenho